Tiago César, leva o Josias Teófilo no De Noite. Tiago César, o Josias vai no De Noite, dia 30, que é a véspera de lançamento do documentário, e avisa todo mundo que nós vamos abrir o Skype, e o professor Olavo vai estar no Skype dando entrevista também, lá no De Noite, dia 30, junto com o Josias.